Mel Maia agita a internet com foto de biquíni e fio dental. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Em clique divulgado nas redes sociais, a atriz Mel Maia, de 18 anos, encantou seus mais de 12 milhões de seguidores ao compartilhar seus registros durante um banho no mar, esbanjando seu corpão escultural em um biquíni fininho. Na ocasião, a influenciadora fez bater mais forte os corações dos seguidores e conquistou mais de 2 milhões de curtidas em seu perfil. 40 graus, né? Brincou Mel Maia na legenda da publicação acompanhada de um emoji suando, ostentando toda sua beleza e empoderamento feminino para o clique. Além de destacar suas curvas perfeitas e cinturinha fina na peça minúscula. Nos comentários, os fãs deixaram uma chuva de elogios para a estrela. Disparada a mulher mais linda da atualidade, sem sombra de dúvidas, comentou uma seguidora. Perfeição suprema, destacou outra. A Mel Maia está cada vez mais maravilhosa. Disparou outro fã da atriz, dentre várias mensagens elogiosas para a estrela. O que vocês acharam das fotos postadas por Mel Maia? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!